Música Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral Gratuito e obrigatório de propaganda eleitoral sobre a resposta Sou Rola, candidato a vereador Sou Pelé da Fucata Sou o garoto do tchau Sou Jesus E chegamos de novo na época de eleição Glória Corrupção Chega de Deus Que é quando um bando de gente estranha feias como o diabo Surgem do nada para tentarem se eleger e mamarem nas tetas bojudas cheias de leite do governo Moisés, Papai Noel E para chamar a atenção vale de tudo Não é a sua TV que está quebrada Quem está quebrado é a Bahia Esses são os piores candidatos do Brasil parte 3 A candidata Lourdes Melo pretendia fazer um minuto de silêncio Mas só temos 57 segundos Como é que é pessoal bem-vindos ao canal do jogo da seita Malta Hoje Malta, hoje vamos reagir aos candidatos mais engraçados e bizarros do Brasil Então Malta, sem mais demora vamos reagir ao nosso vídeo Mas antes de tudo Subscreva no canal Deixa aquele like E let's go Pior que está, não fica não Vote no anão 36-100 36-100 Dos males ou menor Pelo sim, pelo não Vote no zebrão 17 Cara Eu percebo E o Brasil O povo brasileiro é um povo muito engraçado Muito alegre Muito divertido Mas cara Os políticos brasileiros Epa, deixa muito a desejar Vamos ser sinceros 888 Davi Filho Prefeito 11 Vote na palhaçada Para vereador Palhaço Ceboso Vote Renove Mande um recado nas urnas Para uma cidade maravilhosa Indio Luiz do Show do Indio 22-743 Pé Pela primeira vez Sou candidato a deputado federal Eu preciso de 200 mil votos Você vai me ajudar? Não Vá moleque Oscar Berro Ai caralho mano Que que é isso cara Que que é isso Espera, espera, espera Mande um recado nas urnas Para uma cidade maravilhosa Indio Luiz do Show do Indio 22-743 Pé Pela primeira vez Sou candidato a deputado federal Eu preciso de 200 mil votos Você vai me ajudar? Não Caralho, que porra é essa, pai? Oscar Berro Você ouve aqui Eu sou a Sônia Perereca Quem me conhece Sabe do meu trabalho Eu sou Ela é Sônia Perereca Me pepeca, é Perereca Eu sou a Sônia Perereca Quem me conhece Sabe do meu trabalho Você que é espírita Você que é da Umbanda Você que é do Candomblé Vote no Guerreiro do Axé Se Macumba desse certo A Bahia hoje seria Dubai Bahia Da areia do É 36 4, 5, 6 Aqui o palaco da Galagem da Esperança Piririm, piririm, piririm Você vai votar pra mim? Vamos sacudir o barraco Vote no polaco 4, 4, 0, 0, 4 Adeus, drogas Adeus Jama 1, 2, 6, 7, 7 1, 2, 6, 7, 7 É 17 Caralho, mano Pastor quer ser Pastor quer ser prefeito Presidente 3 vezes o 4 Tá ligado Pelezim Ciribolado Eu sou Pelezim Ciribolado Partido da Alegria Meu número é 17, 4, 4, 4 Ciribolado É o diabo Desde 2004 Que eu tento essas eleições Daqui a pouco eu vou vir aqui Com a bengala na mão Pelas crianças, pelos idosos Pelos animais Pouco exerfa 31 mil Com o Marcelo Simão Desde 2004 Se você também acha Que pior do que tá Não fica Continue vendendo seu voto E elegendo titica Super exerfa A excretação 7, 2, 1 Que um cacetão 50, 7, 7, 7 Chefe é o CNI Comigo A corrupção está frita Nossa Pior que o que mais tem É essa gente ridícula Fazendo trocadilho Escola Pública Municipal Em Tempo Integral É um projeto do Pinto No dia 7 Vote 28, 7, 7, 7 E ajuda o Pinto a crescer Caralho, mano Malta Do Brasil Eu não espero nada pior que isso Acorda eleitor Chupetinha 14, 330 Mamãe, papai Chupetinha Na cabeça Sem dúvida Prefeita, perfeita Empregos Saúde Educação E mais empregos Prefeita, perfeita Vamos urbanizar as favelas de Salvador E deixá-las bem mais urbanas para você Perfeita, perfeita Tudo esterilizado para você não ficar mal Prefeita, perfeita A perfeita, perfeita A perfeita preta na prefeitura da cidade perfeita Trazei três pratos de trigo Para três Mas é uma bizarrice Atrás da outra Eu sou Pelezinho sinibolado Mas bizarrices são essa gente Principalmente nas eleições municipais do interior do Brasil É um show de horror 12, 607 Vote na dona Beth Um bando de mulher chumbregue Jovem de 25 Com cara de tia solteira de 50 Vote 14, 4, 4, 2 É Cleo neles Essa gente é tão feia e estranha Que se fossem num zoológico Iria ser os animais que iriam tirar as fotos Xuxa de Embarie Tem um projeto a realizar Preciso de sua ajuda Vote 5, 2, 3, 4 Númer do trabalho Deviam estampar Essas pessoas em caixa de cigarro Ninguém mais ia fumar no mundo E ainda tem essa gente Que se fantasia passando tanta credibilidade Quanto a de um palhaço bêbado Meu nome é De Paula Sou policial militar há 26 anos Em 2012 Fui vítima de disparo de arma de fogo Pelo simples fato de ser policial Tomei três tiros Prometi pra Deus Que se devolvesse a minha vida Como ela era antes Eu ia fazer ela valer a pena Meu nome é De Paula Sou candidato a deputado estadual O meu número é 17-040 Não prometa Me surpreenda Para vereador Castor Medusa 45 Vereador homem arranha 369 com Felício Ramute Prefeito Vote Coringa 77930 Não venda seu voto Contra a corrupção na política Bate Zefa 25171 Enquanto isso Na sala do vereador Vambeta Alô O que? Treta na cidade? Já tô indo 25 de outubro Deixa que treta Vote no Super Vambeta Vote no Super Vambeta 13650 E acabe com as tretas E a minha era se eu visse um diabo feio desse voando era dar um tiro Obrigado Mas falando sério Essa gente acha mesmo que vai conseguir votos assim? Nos últimos 8 anos venho apoiando as ligas esportivas de Salvador Aí já é apelação Vou lutar pela construção de quadras esportivas e academias populares nas periferias Milena, 17-001, tudo pelo esporte Totalmente de acordo Se você está de saco cheio da política Vote na pera pra ver como é que fica Mulher pera 7 mil O que você quiser Caralho, eu quero mulher maçã Pera não, mano Sou linda Absoluta Eu sou Ivonete Vote 22 mil É muito triste ver essas mulheres tentando ganhar voto em cima da beleza Elas tinham que se espelharem na MC Carol que não apela para esse tipo de coisa Uma mulher gigante de princípios e de valores Todos os dias morrem 12 mulheres vítimas do machismo Liga pra Samur Liga pra Samur Ela que estra... Eu é morrachano Há 12 anos que Jandira Fegari relatou a lei Maria da Penha Essa lei tem que ser cumprida Puxa meu cabelo, me chamando de bandida, me mete a porrada Todo mundo conhece a MC Carol de Niterói 100% feminista, uma mulher que tem a história das mulheres brasileiras Cospirar minha cara, me esculacha, vem por cima Superação, muita luta e muita dignidade Dignidade É por isso que eu peço teu voto pra deputada estadual na MC Carol de Niterói 6500 Uma mulher digníssima Mas a democracia é isso mesmo Todas as pessoas, não importa quem podem se candidatar Para um Rio Grande mais alegre, vote Marcos Porto Alegre Porque comigo é no ferro que o trem anda Comigo é no ferro que o trem anda A vida é um pé de manga Um dia manga tu, um dia manga eu Fiz a louca no BBB e vou fazer a louca na Câmara Agora por causas nobres Juntos pela igualdade e pela sustentabilidade Vote 55025 Vereador, vote 44789 Para os políticos corruptos, solte os cachorros Solte os cachorros Uau, uau, uau Vem lá Mas esse cachorro vai morder quem? O Brasil me surpreende Uau, uau, uau Não tenha medo Uau, 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 uau Vote Lúcia Olá São Bento, eu sou o Diva Brasil Quero o seu voto para revolucionar na Câmara Municipal Vote Diva Brasil 35 mil Diva Brasil não promete, Diva dá Você é homem, mulher ou travesti? Somos muitas Eu tô de maior É diversidade É de verdade É o meu bem O Edmart Para a cidade transformar 50-0-24 Vota no Edmart Vota, vota no Edmart Vota, vota no Edmart É de Marte Vota no Edmart Vota, vota no Edmart Vota, vota no Edmart É, tá bom E claro que teríamos o trecho dos candidatos com os nomes mais escrotos possíveis Rambo da Madalena Nego jibóia Pepeca Pau doce Xereca Foca A voz dos renais Macarrão é massa É verdade Pikachu Tá é mais pra Snorlax Snorlax Dart verde Marcos O pai dos sete autistas Que ele Querido aí Atalice Filha do Grosso Coitada da mãe dela Tiago Piroquinha Zé Pausão Silvânio do Boquete Oi Peidão Tô sentindo cheiro de merda Maria Bonita É sério? Augustinho Carrara É igualzinho Elvis Presley Porra nada a ver Barack Obama Belo Burrão Burrinho Pastor Creu Corre Batman Robin Pinguim Coringa Pode ser verdade Tomás Da desentupidora rola bosta Larry Pelo menos esse não passa perna em ninguém Cristo da Jerusalém Cristo da Jerusalém Morto É Realmente Negona do Bolsonaro Ihuuu Chupeta da oficina Ihuuu Peixe Camarão Lula É Palhaço Lambipau Meu Deus Mas brincadeiras a parte E apesar dessa bizarrice toda Isso aí é a democracia Basta nós escolhermos os melhores representantes E a vontade do povo é a vontade de Deus Cara Que coisa estúpida Caralho Que que é isso E por mais que às vezes seja frustrante e não aconteça do jeito que queremos A democracia tem que ser respeitada Eu sou o pastor Robson Paz Candidato a vereador por diadema Lotarei por mais segurança, saúde e educação Não votaram no pastor Robson Falsos O povo falso Que vergonha Os assembleianos Gente Toma vergonha Crentes safados Crentes sem vergonhos É uma vergonha essa igreja Eu estou com vergonha de ser assembleiana Não, eu estou com expressão E se quiserem me expulsar da igreja Podem me expulsar Brasil Vandeoban Você pode fazer o favor de me dizer Quantos votos eu tive Você tem como saber E eu quero saber quantos votos eu tive Essa desgraça Eu já estou virada do caralho Na porra Brasil 33 votos, Joarese 33 Só os caras que vêm pegar jabuticaba Aqui em casa Que dá mais de 33 Você tem que ver no churrasquinho Ontem A dona do churrasquinho A dona do churrasquinho Minha amiga Ela estava com 200 espetos Foi tudo embora O povo parecia que estava passando fome Comer os espetos E todo mundo me abraçando Chega na hora 33 votos Ô bicho Mas que povo Filho da puta O povo é filho da puta Mesmo O povo ingrato Bando desgraçado Bando desgraçado Filho da puta 33 votos Gente Tô chateado demais Povo miserável Povo tem que comer Mata o semeiro E eu a maior decepção Da minha vida E eu O pessoal me tratava Igual que eu era um ator de novela É o caralho O cara Esse é o cara É o cara O caralho Todo mundo falando Vai Vai que você vai ganhar Eu tive dois votos Dois votos Um eu sei que é eu que votei Quem que é a outra pessoa Não sei nem se é minha mãe Não sei nem se é meu pai Não sei nem mais em quem Que eu posso confiar Todo mundo que eu já falei Ô votei no céu Votei no céu Votei no céu O capeta Eu olhei lá Acabei de olhar Só tô com dois votos Dois votos Grupo disso Grupo daquilo Grupo da família Grupo dos corno Vai tomar no cu Caraca cara Que que é isso Mata Que que é isso Uau Mano Os brasileiros Os brasileiros Me surpreendem O povo brasileiro Me surpreende Acredita É isso aí Mata Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se curtiste Se gostaste do vídeo Deixa o teu comentário Deixa o teu ponto de vista Deixa aquele like Também que é muito importante Subscreva no canal E aquele feedback Como sempre Não é muito importante Então Mata Sem mais demora Chegamos ao fim 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 Chegamos ao fim